Segundo informações, ele não esbarrou no retrovisor, ele só passou próximo a esse veículo. Ele foi ouvido no alto de prisão em flagrante e relatou os fatos, conforme está sendo difundido, que de fato o ciclista passou próximo ao carro dele, o que não o agradou. Ele tirou muita satisfação com o ciclista, ambos iniciaram uma discussão verbal, logo depois eles entraram em vias de fato, se agrediram mutuamente, e o ciclista voltou para a sua bicicleta, o condutor do veículo para o seu carro, e o ciclista tentou tirar uma foto da placa para poder registrar uma ocorrência depois, e quando o condutor do veículo acelerou e imprensou a sua perna junto a outro veículo. Segundo informações, eles não se conheciam. O suposto autor, ele passou por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.